Todo mundo sabe que comer muito sal pode fazer a pressão aumentar devido a grande quantidade de sódio. Mas você sabia que consumir pouco magnésio também aumenta a pressão? Todo mundo sabe que consumir pouca fibra faz com que o intestino fique mais preso. Mas você sabia que consumir pouco magnésio também pode aumentar o risco de constipação? Você também já ouviu falar que o consumo de muito carboidrato simples e muita gordura saturada aumenta o risco de diabetes tipo 2. Mas você sabia também que o consumo insuficiente de magnésio igualmente aumenta o risco de diabetes tipo 2? Muita gente fala que para evitar a cãibra a gente tem que comer banana porque ela é rica em potássio. Mas o magnésio também é super importante para evitar as cãibras. Aliás, a queda do magnésio é que parece ser uma das maiores causas de cãibras entre atletas. E o cálcio para evitar a osteoporose? Mas você sabia que sem magnésio os ossos ficam super frágeis? Pois é, o magnésio é um mineral importantíssimo para a saúde. Ele participa da geração de energia. No ciclo de Krebs, entre as 8 reações para a geração de energia, o magnésio está presente em 6. Estima-se que esse importante mineral participe entre 300 e 600 reações bioquímicas do nosso organismo. Sem ele, aumenta o risco de asma, depressão, ansiedade, insônia, dores, náuseas, fraqueza muscular, formigamentos e arritmias cardíacas também são muito mais comuns na carência de magnésio. E grande parte da população parece ter essa carência. Isso porque a dieta costuma ser baseada em carboidratos refinados, pães, biscoitos, arroz branco, açúcar e tudo que tem farinha branca. E onde o magnésio está? O magnésio está presente no arroz integral, na aveia, na quinoa, no abacate, na banana, nas amêndoas, na castanha de caju, na semente de abóbora, na semente de gergelim e na castanha do Brasil. Também está presente no feijão preto, na lentilha, no grão de bico e no cacau. Além disso, tudo que tem clorofila tem magnésio. Então os vegetais verdes escuros vão te dar uma boa quantidade de magnésio. Espinafre, couve, acelga, almeirão, quiabo vão ser boas fontes. E é por isso que muitas pessoas que têm uma dieta ruim, mas que começam a tomar suco verde diariamente, começam a dizer, meu intestino melhorou, minhas câimbras diminuíram, meu formigamento diminuiu, minha ansiedade caiu e assim por diante. Agora, nem sempre consumindo esses alimentos, os sintomas desaparecem. Isso porque o solo precisa ser rico em magnésio para que o alimento também seja rico em magnésio. Então, solos de áreas em que a monocultura, em que só um tipo de alimento é frequentemente plantado, costumam ser menos ricos em magnésio. Além disso, os fertilizantes químicos utilizados nem sempre contêm magnésio na fórmula. Então, mesmo tendo uma dieta relativamente balanceada, nem sempre a quantidade de magnésio consumida é adequada. Quem consome muito café, sal e álcool também tende a perder mais magnésio, assim como quem é muito estressado. Durante o estresse físico ou emocional, a gente também perde mais magnésio. Por fim, se você está suplementando a vitamina D, provavelmente você também vai precisar suplementar magnésio. Alguns estudos mostram que a suplementação de vitamina D atrapalha a absorção de magnésio. Então, nesse caso, converse com o seu nutricionista, porque ele vai te indicar a forma de magnésio com a melhor absorção e com o menor risco de efeitos colaterais, como diarreia. E aí Obrigado.